Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e, bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para conversarmos um pouquinho sobre o meu Commander da Braids, exatamente, o meu Commander favorito, né? Nós temos uma saga de vídeos aqui no canal mostrando desde o início desse projeto Commander em que eu anuncio qual foi o comandante que eu escolhi e depois eu trago as primeiras cartas, mostro o deck sendo shieldado e etc. A gente tem uma evolução aqui, é realmente uma espécie de saga mesmo, mostrando desde o início do deck até o ponto atual. E desde que eu publiquei o último episódio dessa série, muita gente me perguntou se o deck sofreu alguma mudança, se nós atualizamos alguma coisa na lista da Braids ou não. Diversos meses se passaram desde esse último vídeo e, sim, muita coisa mudou. Eu adicionei aí, cara, quase que umas 15 cartas novas, tirei muita coisa do deck também e eu queria mostrar para vocês hoje quais foram as mudanças que eu fiz. O deck está muito mais parrudo, ele está muito mais forte, diversas cartas que eram muito importantes eu finalmente consegui trazer. Ainda faltam algumas coisas, mas quem sabe para o próximo episódio a gente consegue adaptar ele ainda mais, beleza? Então, o meu objetivo no vídeo de hoje é apresentar para vocês essas mudanças e trocar uma ideia com vocês enquanto isso. Eu vou precisar dar um avisinho aqui antes de nós irmos para a parte que interessa, tá? Mas é um aviso muito importante que eu preciso dar. Pessoal, eu estou ao vivo de segunda a sexta na Twitch, aquela plataforma de live streams. Então, eu estou sempre lá no período da tarde. No momento em que esse vídeo estiver indo ao ar, eu estarei abrindo uma live stream lá na Twitch, beleza? E eu queria convidar você a assistir uma live nossa, tá? Se você, por acaso, tem uma conta na Amazon Prime, você pode se inscrever no nosso canal da Twitch de graça, sem pagar nada, certo? Além do frete grátis na Amazon, do Prime Video, etc. Você tem uma inscrição que você pode colocar no canal da Twitch. E eu queria te convidar para colocar essa inscrição no nosso canal. Você participa de sorteios exclusivos, você pode escolher um deck para a gente jogar ao vivo. Você só não assiste mais propaganda na plataforma, você tem acesso aos nossos emotes. E é de graça, porque é um benefício que você já ganha. Então, eu sei que é chato ficar pedindo, mas se você puder, assiste uma live nossa. Você vai gostar bastante, tenho certeza. O que você vê aqui no YouTube é apenas a pontinha do iceberg. Trocar ideia com vocês em tempo real, ao vivo, é bem divertido. E eu queria te convidar para ter essa experiência, beleza? Então, sem mais enrolações, vamos para o nosso deckzinho da Braids. E eu também tenho alguns acessórios para mostrar para vocês aqui sobre o deck. Beleza, estamos aqui então com esse ângulo diferente, esse setup diferente, para mostrar para vocês as mudanças que eu fiz aqui no nosso Commander da Braids, tá? Primeiro, eu devo agradecer aqui o pessoal da Central, que está patrocinando esse vídeo. Eles me mandaram essa deckbox incrível, esse playmatch muito legal também. A Central é uma fabricante, uma distribuidora de acessórios de Magic. O link para vocês poderem conhecer o catálogo deles está na descrição do vídeo. Eu sugiro fortemente que vocês busquem por lojas que vendem os produtos da Central, porque a qualidade deles é muito, muito boa, tá? Eles têm produtos tanto de linhas mais básicas, com custo-benefício muito legal, quanto produtos com um pouco mais de classe, né? Produtos mais premium, como é o exemplo dessa deckbox aqui. Você tem como guardar dois decks aqui, né? Eu estou guardando a Braids e estou guardando, ao invés de outro deck, eu estou guardando as cartas reservas da Braids que estão aqui no canto, mas você pode guardar dois decks se você quiser. Isso aqui é aveludado, tá, pessoal? É um negócio realmente, sabe, incrível. Tem aqui o logotipo da Central no meio. É um negócio bem, bem legal. Não é uma deckbox que você vai comprar ali 5, 6 deckboxes para botar todos os seus decks, não. É uma coisa que você vai comprar para os seus decks favoritos, para dar de presente para alguém, para proteger um deck em especial que tem algum valor para você, tá? Então eu resolvi deixar o deck da Braids aqui. Tem até essa gavetinha aqui para guardar, ó, os dados aqui no meio, se você quiser. É uma deckbox bem legal, tá? Eles têm uma série de playmates do Dragon Ball também. Eu resolvi pegar esse aqui hoje porque ele tem um fundo azul para combinar com a nossa Braids. Bom, vamos ao que interessa. Vamos mostrar aqui para vocês quais são as cartas que eu adicionei e as cartas que eu removi desse deck da Braids. Vamos começar pelas cartas que eu removi, tá? E eu vou explicar de forma superficial aí por que eu resolvi remover essas cartas, tá? Essas não são cartas ruins, obviamente. São só cartas que nos meus testes não performaram tão bem ou cartas que eu encontrei substitutas melhores, tá? A gente tem o Ginz Insight, que é uma carta que compra cartas, né? Ela usa evidência e depois compra cartas igual o número de... Ao maior custo de mana convertido que eu tenho dentro das permanentes... Desculpa. Você usa evidência X, sendo X o número maior dentro das permanentes que eu controlo, né? O custo de mana e depois eu compro três cartas. Então, assim, no final das contas, eu uso uma evidência muito alta, mas é cinco manas, compra três e é um feitiço. Então, não me agradou tanto assim. Se fosse uma instantânea, talvez eu utilizasse pra poder responder o Trigger da Braids, mas não funciona tão bem assim. Mesma forma, a gente tem o Pull From Tomorrow, né? Essa instantânea que compra X e depois descarta uma. Eu encontrei coisas melhores pra comprar carta no deck. A gente tem o Silver Mirror, que é essa criaturinha 1 barra 1 que vira e adicionou uma mana azul. Ela é muito boa, não me entendam mal, mas eu tenho preferido ramps que não são criaturas. Eu vou mostrar pra vocês alguns ramps novos que a gente tem aí no deck logo, logo. Aí aqui, pessoal, eu tirei efeitos de clone e efeitos de roubar criatura, né? De você controla a permanente encantada. Nos meus testes, o clone até é ok. Eu tô mandando alguns clones no deck, mas esse aqui é o pior de todos, né? Apesar de ser o mais clássico. Mas mágicas que roubam criaturas, como por exemplo, Mind Control, né? E Persuasion, a gente tem essas duas aqui, que elas se controlam a criatura encantada. Elas são a mesma coisa, basicamente. Eu não vi tanto sentido assim, porque no final das contas, as criaturas mais fortes geralmente estão no meu lado do campo. Então, isso geralmente fica um pouco morto na minha mão, ou eu sinto que eu vou roubar um bicho que não é tão bom assim. Eles até performaram bem, até tem cartas que controlam criaturas no meu deck, mas eu acho que tava muito pesado esse lance de ficar controlando criaturas dos outros, né? Bom, continuando, a gente tem aqui a Arbitra do Ideal. É uma carta boa, mas eu percebo que raramente eu uso o Inspirado dela, porque ela precisa desvirar, né? E eu só desviro com ela batendo, normalmente. Então, é uma coisa um pouco complicada. Eu até consigo revelar a carta do topo. Se for uma criatura ou terreno, eu coloco no campo e etc. Mas, normalmente, essa carta aqui vai acabar pegando algo... Tipo, às vezes é só um terreno e é muito trabalho pra ela. E como eu coloquei outras criaturas no deck, eu optei por tirar porque eu achei ela fraca. Aqui a gente tem dois rampzinhos, né? Que até não são criaturas, então talvez por isso continuariam no deck. Mas essas entram naquela categoria de cartas que foram substituídas por cartas melhores. Nós temos aqui o Frost Titan, que foi removido justamente pela mesma razão da Arbitra do Ideal. É uma criatura forte, ela é útil, ela faz as coisas dela. Ela já me ajudou bastante em alguns jogos. Mas eu coloquei coisas mais poderosas na nossa lista. Aqui a gente tem o Fleet Swallower, que é essa criaturinha 6-6, que quando ataca, o jogador mila metade do deck dele arredondado pra cima. Eu percebi que essa carta, como no início pra mim, parecia uma condição de vitória. Mas ela precisa bater muitas vezes pra isso aqui fazer alguma diferença. E às vezes milar metade do deck do meu oponente é o que ele quer, porque ele tem alguma estratégia com cemitério ou qualquer coisa assim. Coisas pra reanimar e tal. Então eu optei por tirar ela porque ela é uma carta um pouco tricky, né, às vezes. E o Counterspell eu resolvi tirar, porque chega de mau caratismo nesse deck, né? Não, obviamente não é por causa disso que eu resolvi tirar. É porque nós temos uma substituta pra ela muito legal, muito legal mesmo. E bom, é que a gente já tem cartas reservas, shields e outras cartas que eu não estou utilizando já, mas faz um bom tempo que eu tirei, então não estavam na lista inicial do deck, né? Faz bastante tempo já que a gente removeu essas cartas. Agora eu sei que vocês querem saber as cartas que nós colocamos no lugar dessas belezinhas, né? Então vamos ao que interessa. A gente tem a lista da Braids aqui, tá? Eu vou passando pelas cartas pra vocês verem a lista, até pra relembrarem algumas cartas mais antigas. Mas, obviamente, quando tiver uma carta que é nova, eu aviso a vocês, tá? A gente tem aqui, primeiramente, a base de mana. A base de mana não mudou tanto assim. Essas ilhas continuam as mesmas. A visão de Silundi é uma carta nova, eu achei que seria interessante colocar ela. Eu até cheguei a remover aqui, não comentei, mas eu cheguei a remover aquele terreno que anula menos que pague um. Ele estava no deck inicialmente, mas eu resolvi deixar a visão de Silundi porque eu achei mais forte. Nós temos aqui Academy Ruins. Essa carta é muito legal, que o nome diz Academy Ruin, mas na verdade ela é muito boa. Ela não é nada ruin. Nossa, mano, que piada horrível. Desculpa por isso. Enfim, você pode pagar 2, virar e colocar um artefato do seu cemitério no topo do seu grimório. Isso aqui é muito bom porque você tem vários artefatos úteis e porque você pode deixar essa carta no topo e depois revelar ela com a Braids, né? Então, é bem possível fazer isso também, tá? Vamos lá. Nós temos também o Banco de Areia Isolado, essa Lonely Sandbar, né? Essa Cycling Land. Resolvi colocar porque às vezes eu flodo um pouco e tal. E às vezes eu posso jogar ela virada, não tem problema. Essa aqui nós já tínhamos no deck, né? A Zona de Emergência. Isso aqui também. Mystic Sanctuary também. Castelo. O resto aqui dos terrenos, nenhum deles é novo pra nós. Então, estamos kit com os terrenos, tá? Aí aqui a gente tem mais algumas cartas que já estavam na lista também. Ok, beleza. Mystic Confluence, eu não coloquei ela tão recentemente assim. Eu acho que ela até chegou a aparecer na versão anterior desse deck. Se eu não estou enganado. Mas de qualquer forma, foi uma adição aqui que eu trouxe. Ok. Factor Fiction também já estava. Deixa eu ir colocando ela de cabeça pra baixo aqui. Continuando. Ó, tem o Control Magic aqui. Que é a mesma coisa que as outras, mas custa uma mana menos. Por isso que ela está aqui. Rhystic Study. Isso aqui também é uma nova adição pro deck. Ela é foil, apesar de a arte não parecer muito, tá? Mas ela é foil sim. Foi até um presente do Wagner, um amigo meu. Muito obrigado aí pelo presente, cara. Fiquei muito feliz. Tem aqui a Narset. A Narset também foi presente. Presente do Tadeu, outro amigo meu. Obrigado aí, meus queridos. O Jace Bellarin. Essa aqui não é nova. Mais algumas cartinhas aqui. E aí a gente chega no All Star do vídeo, né? Mana Drain. É a carta que eu estou utilizando pra substituir o Counterspell. Ela anula a Magical, mas ela faz mais que isso. No início da minha próxima main phase, eu adiciono uma quantidade de mana incolor igual ao custo de mana convertida da mágica que eu anulei. Então isso me permite fazer um Eldrase gigantesco no turno seguinte ou usar essa mana pra fazer qualquer coisa que eu queira. Então, Mana Drain foi uma carta que eu... Essa aqui eu comprei, não foi presente não. Apesar de que eu consegui um preço legal, né? Dado o preço da carta, que é bem alto. Então eu estou bem feliz de poder colocar ela no lugar de Counterspell. Eu precisava de três cartas com o nome Mana. Que era Mana Drain, Mana Vault e Mana Crypt. A mais barata dela já foi. As outras duas eu não sei quando ou se eu vou conseguir um dia. A gente pegou também Lightning Greaves pra melhorar o deck. Que ela dá manto, na verdade, e ímpeto pra criatura equipada. Então eu posso proteger minha Braids ou algum bicho gigante que eu fizer. Mystical Tutor. Também foi presente do Tadeu. Agradeço a ele aí. A gente tem aqui Blightsteel Colossus. Doze manas, onze e onze. Atropelar, infect, indestrutível. Se ele fosse ser colocado no cemitério vindo de qualquer lugar, revela ele e embaralha no seu grimório. Então é uma carta bem forte. Bem forte mesmo. Eu acho que eu nem cheguei a conjurar ele ainda. Eu acho que ele chegou a vir, mas não sei se eu cheguei a conjurar ele em alguma partida. Mas é uma carta ridiculamente forte. Que eu comprei também. O Pathraiser of Lamog também. Onze manas, nove e nove. Aniquilador, três. Ele não pode ser bloqueado por três ou mais criaturas. O Lamog já estava no deck, né? Artesão de Kozilek. Eu acho que ela não é nova. Não, essa aqui a gente já tinha. Peneirador do Vácuo. Nova também. Não estava na nossa última versão, até onde eu sei. É uma carta bem bonita. Inko é o Leviathan. Ou Leviathan. Não sei. Acho que é Leviathan. Carta bem forte também. Essa é uma daquelas cartas que é difícil mostrar o foil. Mas ela é muito boa. Nove mana, sete e onze. Travessia de ilha. Atropelar e manto. Muito, muito bom, velho. Ó, outra carta que rouba permanentes aqui, né? O Agente da Traição. Essas aqui nós já tínhamos, né? Não são cartas novas. Essas aqui vocês já viram no vídeo passado. Moldrifter e tal. Aqui, Paractifirexia Metamorph. É novo. Esse é novo. Bem legal. Outra carta aí que entra como uma cópia de qualquer coisa, né? Na verdade, ela entra como uma cópia de um artefato ou criatura. Simulacro e tal. Ó, Gilded Lotus. Essa é nova também. Linda essa carta. Ô, pessoal. Meu Deus do céu. Essa... Eu ia chamar vocês de chat, mas chat é na Twitch. Linda essa carta. Linda, linda, linda. Hydron Archive. E estamos chegando para a carta na... Uma das que eu estou mais empolgado aqui. Cadê ela? Logo, logo ela vem. O custo está diminuindo. O custo é um. Acho que é a próxima, hein? Sol Ring Foil, pessoal. Essa carta aqui é maravilhosa. Eu comprei na X-Place, inclusive. Paguei muito barato para o preço dela. É uma carta foil de Commander Collection Green. Muito, muito massa. Mesmo. Eu botei o Sol Ring. Isso me permitiu tirar aqueles outros rumps que eu comentei de custo 2. Que entram virados e tal. O Sol Ring dá uma boa ajudada. O ramp do deck vai melhorar ainda mais quando eu conseguir o Mana... Crypt e Mana Vault. Mas essas cartas são realmente muito caras e não quero dedicar tanto orçamento para elas no momento. E bom, meus amigos, eu acho que é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso review do deck atualizado da Braids. A lista para esse deck estará na descrição do vídeo para quem quiser, tá? E eu acho que é isso aí. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem o like. Se inscrevam aqui no canal. Obrigado por terem assistido até aqui. Não se esqueçam dos produtos da Central que estão aqui na descrição do vídeo. E eu acho que é isso. Até o próximo episódio. Quer dizer, vai ter vídeo amanhã também. Mas até o próximo episódio do nosso Commander da Braids. Valeu, pessoal. Um abraço e falou! Um abraço e falou!